A Polícia Civil está realizando esta operação Alguns veículos já foram apreendidos e vão ser encaminhados para o pátio da Sexta Siretran aqui do município de Brasileia Esses veículos estão com motor adulterado A polícia já está fazendo o trabalho de investigação e esses veículos serão recolhidos para o pátio da Sexta Siretran O delegado aqui do município de Epitacolândia, Luiz Toninho falou com a nossa equipe de reportagem desta operação que está sendo realizada aqui no município de Epitacolândia É mais uma atividade que a gente está executando aqui no município justamente tentando combater, como já é bastante frisado, a questão dos crimes transnacionais A gente está verificando também a documentação de alguns veículos justamente para verificar a origem e a regularidade dos mesos A gente hoje, no dia de hoje, conseguiu pelo menos já apreender dois veículos veículos que de certa forma estão montados, como a gente menciona como a gente caracteriza, são veículos que possuem uma carcaça diversa do motor então são veículos que saem daqui do Brasil são supostamente, a gente não tem como falar com propriedade se são produtos de atividades ilícitas, de furtos ou roubos e qualquer outro crime contra o patrimônio mas a gente verifica aqui que são veículos que possuem um chassi uma numeração de chassi e possuem um motor diferente daquele do carro de origem então a gente tem veículos de uma marca, marca Fiat o motor de Volkswagen, então são veículos que supostamente daqui da cidade de Comirra, trazidos aqui por bolivianos que trafegam nessa região talvez tenham até mesmo alguma regularização desses veículos no município, no país vizinho mas o certo é que para a gente, e como os veículos são de origem brasileira eles são veículos totalmente inscritos naqueles de atividade criminosa são veículos que possuem restrições, como no caso dos motores que supostamente são de outros veículos furtados então esses veículos estão sendo apreendidos, vão ser levados à delegacia iremos verificar a situação dos condutores para saber a questão da origem desses veículos e como se procedeu a aquisição para que a gente faça os procedimentos ou tão somente a pressão do veículo e resguardo até o envio e a comunicação com o proprietário de origem Obrigado!